Olá, queridos alunos! Estão todos preparados para mais uma aula de matemática? Aqui com o professor Alonso Francisco. Vamos ver o que temos para hoje? Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, é importante frisar para vocês que é essa aula da modalidade EJA. É uma aula que é direcionada para o público do nono ano. Nosso tema de hoje é, pessoal, diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Pois bem, pessoal, vimos na aula passada alguns conceitos do Teorão de Pitágoras e faltou algumas coisas para completar, certo? Para calcular esse tipo de situações, muitas vezes precisamos saber, por exemplo, para a diagonal de um quadrado. E aí, como é que a gente resolve? Como é que sabemos calcular um triângulo se não soubermos a diagonal de um quadrado? Por exemplo, vamos iniciar nossa aula já com diagonal de um quadrado. Pois bem, pessoal, as diagonais de um quadrado, assim como as diagonais de qualquer outro polígono, são segmentos de reta que ligam dois vértices, mas que não são os lados. desse polígono. Como um quadrado possui quatro lados, só possui duas diagonais que são perpendiculares e congruentes. Ou seja, elas possuem o mesmo tamanho e formam também uma perpendicularidade. Observe aqui, pessoal, no lado direito, a figurazinha de um quadrado e onde é que fica a diagonal. Temos essa aqui, certo? E temos a outra, que é essa aqui. Acompanhe a setinha, pessoal, olha. A outra diagonal vai cortada aqui para lá, cortando a outra, certo? Aqui por cima. Só temos essas duas diagonais em um quadrado. Vamos saber como é que a gente calcula essa diagonal? Bem, pessoal, o caldo da medida diagonal de um quadrado, ela também pode ser feita utilizando pelo teorema de Pitágoras. Por exemplo, número um. Olha, qual é a medida diagonal de um quadrado cujo lado mede oito? Veja bem, ele dá um lado mede oito. Eu já coloquei oito aqui, oito aqui, para ficar fácil a compreensão. Mas quando é um quadrado, ele diz que um lado mede oito, oito, como um quadrado tem todos os lados iguais, logo, todas as medidas vão medir oito, correto? Tranquilo? Coloquei essas duas aqui para que fica mais fácil de eu já medir essa diagonal. Professor, assim que eu medir essa diagonal, eu preciso medir a outra também? Colocar oito aqui, oito para medir a outra? Não, pois elas são congruentes, elas são iguais. Se eu calcular a medida de uma, não preciso calcular a medida da outra, porque eu sei que é igual, certo? É a mesma medida. Pois bem, pessoal. Dois lados adjacentes em um quadrado e uma de suas diagonais formam um triângulo retângulo. Para encontrar a medida diagonal de um quadrado, basta calcular a medida da sua hipotenusa. Observe aqui, pessoal, que formou um triângulo retângulo. Toda vez que partimos um quadrado nas diagonais, forma-se um triângulo retângulo. Formou um triângulo retângulo, trata-se de teorema de Pitágoras, certo? E vamos calcular pela hipotenusa. Ficando do seguinte modo. Qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é quem? A minha hipotenusa. O ângulo que está oposto ao ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto é D, né? Isso aqui, a minha diagonal. Certo? Fica D ao quadrado no lugar de A. Os catetes, que são os dois lados, que são 8 e 8. Fica D ao quadrado é igual a 8, o quadrado mais 8 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64. 8 ao quadrado também vai dar 64. D ao quadrado é igual a 64 mais 64, 128. D ao quadrado é igual a D é igual a raiz de 128. Esse 2 aqui, que tem forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz, certo? Vai em forma de raiz quadrado de 128. Então, pessoal, se o lugar do 2 aqui fosse um 3, por exemplo, e em forma de raiz, cúbica, fosse um 4, e em forma de raiz, quinta. E assim, pessoal, sucessivamente, certo? Logo, a raiz quadrada de 128, aproximadamente, é 11,31 centímetros. Simplesinho, pessoal? Tranquilo, hein? Vamos ver agora, pessoal, a fórmula padrão, certo? Da diagonal. Qual o cálculo da fórmula da diagonal de um quadrado, sem precisar eu ir pelo teorema de Pitágoras? Claro, pessoal, que na matemática, ela existe vários caminhos. Graças a Deus. Isso é ótimo, certo? Porém, chegam no mesmo resultado. Tanto eu posso usar a fórmula da diagonal, como eu posso usar o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Porém, a forma da diagonal, ela é um pouco mais resumida, certo? Veja bem, pessoal, a medida da diagonal de um quadrado, vamos chamar desse lado L, pode ser obtido da seguinte maneira, olha. A diagonal, suponho que eu tenha o teorema de Pitágoras. Como é um quadrado, todos os lados são iguais, né? É isso, olha. D ao quadrado é igual a L ao quadrado, mas L ao quadrado. Ou seja, olha, esse lado vezes esse lado, certo? Esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é igual a sua diagonal ao quadrado. Tranquilo? Ficando o seguinte, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, eu vou ter 2L ao quadrado. E isso vocês aprendem muito bem na soma de polinômios, certo? E vamos aprender o quê? Onde eu tenho um L ao quadrado mais um L ao quadrado. Um L ao quadrado mais um L ao quadrado, eu tenho 2L ao quadrado, certo? Diagonal é igual a 2L ao quadrado. Feito isso, o que é que eu faço? Pego esse daqui, pego esse 2 que está aqui em cima, passo ele para o outro lado em forma de raiz. Logo, D é igual a raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de 2L ao quadrado. Feito isso, eu tenho D é igual a L raiz quadrada de 2. Simplesinho. Pessoal, como é que funcionou aqui? Pois bem, pessoal, eu peguei o quê? Peguei esse L que ele estava aqui ao quadrado, certo? E passei ele lá para fora, certo? Quando ele vai para fora, ele vai sem a potência, certo? Observe aqui, esse L está ao quadrado. Ele sai de dentro da raiz, vai para fora. Por que, professor? Porque ele perde a potência. Porque ele está na potência 2. A minha raiz, ela é quadrada. Então, aqui eu tenho 1, 2 no meu índice, não é isso? Quando ele sai, ele perde a potência. Se ele entra, ele ganha a potência, certo? Se a raiz fosse cúbica, eu podia sair esse L? Não, pessoal, não podia sair. Eu poderia sair se a raiz fosse cúbica e o L também fosse elevado ao cúbico. Também fosse elevado a 3, certo? Nesse caso aqui, eu posso sair uma boa. Para ficar mais simplificado. Diagonal é igual a L raiz de 2. Tranquilo? Ao lado do quadrado, vezes a raiz de 2. Simplesinho. Vamos agora resolver um problema aqui, prático, do dia a dia, para saber como é que fica. Pois bem, pessoal, um terreno com formato quadrado possui lado igual a 17 metros. Lembrando, 17, 17, 17, 17. Tranquilo. Deseja-se cercar esse terreno, dividido em duas partes, certo? Dividir esse terreno em dois triângulos. A pergunta é, quantos metros de cerca ele irá precisar para cercar todo esse terreno? Quantos metros de cerca será necessário? Observe, pessoal, simples. É só pegar aqui e fazer o quê? Somar esse perímetro. Olha, 17 mais 17, mais essa outra parte aqui, que corta aqui no meio, que é a diagonal. Opa, eu não sei quanto mede ela. Tranquilo. Mas sabemos como encontrar a diagonal. Vamos determinar essa diagonal. Depois que determinar o rolo dessa diagonal, faz o quê? A soma desses três lados. E vamos encontrar a quantidade de metros que será necessário para cercar esse terreno. A solução, pessoal, veja bem. Vamos fazer o seguinte. Observe que o quadrado será dividido por uma de suas diagonais. E que dois lados do terreno também serão usados para construir a cerca. Portanto, para calcular a quantidade de metros da cerca, basta somar 17 mais 17, mais D, que é mais a diagonal, que é a diagonal do quadrado, que pode ser encontrada da seguinte maneira. Está aqui a fórmula da diagonal, simplesinha que acabamos de ver. diagonal é igual ao lado vezes a raiz de 2. Ao lado, esse L aqui é o lado do quadrado. E agora, quando eu vou saber que o número é pessoal, um quadrado só tem um valor para cada lado. Se um lado do quadrado mede 5, todos os outros medem 5, certo? Então, a partir do momento que ele der uma medida de um quadrado, der a medida de um lado, que nesse caso deu 17, L vai ser 17, certo? Pois bem, vamos fazer o quê? D, que é diagonal, é igual. No lugar dela, eu vou substituir com 17. D é igual a 17 raiz de 2. A raiz quadrada de 2, aproximadamente, é 1,41. 17 vezes 1,41, eu tenho aproximadamente 20. Logo, a quantidade de cerca que será usada é 17 mais 17 mais 20. Ficando o seguinte, 17 mais 17, 34. 34 mais 20, 54 metros. Logo, serão necessários 54 metros para cercar esse terreno. Mais um exemplo, pessoal. Exemplo 2. Olha, um terreno tem formato quadrado. E a medida da sua diagonal é 24 centímetros. Determine a medida dos seus lados. Aqui está um quadrado, pessoal. Só sabemos quem? A diagonal. Precisamos saber quanto mede cada lado. Simplesinho. Quando a gente for o senhor não deu, a fórmula é de achar o lado. Mas temos a da diagonal, pessoal. É a mesma coisa. Ficando o seguinte, diagonal é igual a L vezes a raiz de 2. Quem é a diagonal? A caixa não deu, que é 24? Logo, fica 24 é igual a L raiz de 2. Fazendo com que esse raiz de 2 está multiplicando. Passo ele para o outro lado dividindo. L é igual a 24 dividido por raiz de 2. Pessoal, chegando aqui nesse ponto, L é igual a 24 raiz de 2. Precisamos fazer o quê? Racionalizar. Quem não sabe ainda o que é racionalizar ou não teve essa aula, eu racionalizei aqui, colocando essas setinhas para vocês compreenderem o passo a passo. O que é que eu fiz, pessoal? Olha, para racionalizar, eu multiplico quem está em cima e quem está embaixo por raiz de 2. Para quê? Para não alterar o resultado. Multiplico 24 vezes raiz de 2 e multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2. Está aqui o procedimento. 24 vezes raiz de 2, 24 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Logo, L é igual a 24 raiz de 2, dividido por raiz com a entrada de 4, 2. Feito isso, agora eu faço o quê? Feito isso, dou só uma simplificada, não é isso? Pego o 24 em cima e divido por 2, que vai dar 12. E divido o 2 por 2, que é igual a 1, certo? Aí vai ficar 12 raiz de 2 dividido por 1. L é igual a 12 raiz de 2, tranquilo? Só dividir, pessoal, o 2 por 2 e o 24 por 2. Simplifiquei. Feito isso, L é igual a 12 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. 12 vezes 1,41. Lado L é igual a 16,92 centímetros, aproximadamente. Ou seja, cada lado desse vai valer aproximadamente 16,92 centímetros. Simplizinha. Vamos ver agora, pessoal, a altura de um triângulo equilátero. Bem, pessoal, vale lembrar para vocês o que é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui todas as medidas iguais. Tanto os seus ângulos internos, como as suas medidas, como os seus segmentos de reta. Seus lados são iguais. Pois bem, pessoal, a altura de um triângulo equilátero é calculada em função dos seus lados. Ela será sempre igual a essa formulazinha aqui, olha. A altura, que é a altura do equilátero, do triângulo equilátero que querem encontrar, é igual a x vezes raiz de 3 dividido por 2. Essa é a forma padrão para se calcular qualquer altura de um triângulo equilátero. Pois bem, onde x é a medida dos lados. O x, pessoal, vai funcionar de acordo com o l do quadrado, lembra? Esse x aqui sempre será o valor do lado, lembra? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais, certo? Se um lado é de 5, os outros também é 25. Logo, esse x é a medida do lado, certo? Medida dos lados do triângulo. Vamos dar um exemplozinho aqui, pessoal, olha. Calcular a altura de um triângulo equilátero cujos lados medem 10 centímetros, certo? Como é que fica essa situação, olha. Mesma formulazinha, olha. A altura é igual a x vezes raiz de 3 dividido por 2. Qual o valor de x? 10. A questão já nos dá. 10 raiz de 3 dividido por 2. Tranquilo? Esse 2 aqui e esse 10, vamos dar uma simplificadazinha, olha. 10 dividido por 2, 5. Se eu divido 10 por 2, o 2 também embaixo tem que dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Logo, 5 raiz de 3 dividido por 1 vai dar exatamente a 5 raiz de 3. Logo, a altura desse triângulo é 5 raiz de 3 centímetros. Vamos calcular a altura de um triângulo equilátero cujos seus lados medem 2 centímetros. Mesmo jeito, mesma fórmula, não tem segredo. Olha, vamos lá. É h, que a altura é igual a x, raiz de 3 dividido por 2. O x é o lado do triângulo. O lado mede 2. 2 raiz de 3 dividido por 2, olha. 2, já posso até simplificar, já corto automaticamente. Corta esse 2 por esse 2. Vai sobrar quem? Raiz de 3. Logo, a altura é igual a raiz de 3 metros. Professor, é necessário eu resolver, identificar aproximadamente quanto que é a raiz de 3? Só se a questão pedir, ou só se o seu professor regente, quando votar as aulas, ele pedir, olha, quando chegar nas raiz, resolva a raiz dela aproximada. Mas, não é necessário todas as questões, vai pedir, certo? Muitas questões, dá somente a raiz assim, nesse formato. Claro, você tem uma raiz, por exemplo, uma raiz de 25, que é uma raiz exata, que é 5. Fica muito óbvio e na cara que você tem que resolver essa raiz. Com a raiz de 4, que é 2, também. Agora, a raiz de 3, raiz de 7, por exemplo. Então, a raiz só vai encontrar valor aproximado. Então, nesse caso aqui, não é necessário encontrar. Bem, pessoal, pego essa atividadezinha para vocês. Não está difícil, está bem fácil. Quem viu a aula dedicadamente, vai compreender e responder tranquilamente. A atividade pessoal está nesse linkzinho aqui, que está na descrição do vídeo, certo? Vem aqui na descrição do vídeo, que vai estar uma atividade. Na frente, vai estar um linkzinho, tem um azulzinho meio roxo. Não precisa copiar e colar esse link, certo? Basta fazer o quê? Clica no link ali, já vai diretamente para o Google. Lá vocês vão estar respondendo esse questionário de vocês. Assim que vocês responderem, clica no botão enviar e encaminha para mim, certo? Eu vou estar recebendo esse feedback de vocês. E, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu trago para vocês essa reflexão de Ayrton Senna. Se uma pessoa não tem mais sonhos, perde o sentido de viver. Sonhar é preciso. Uma boa reflexão, hein, pessoal? Sonhar realmente é preciso. Precisamos sonhar. E, para realizar nossos sonhos, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos correr atrás. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, está correndo atrás de realizar os seus sonhos. Está estudando, está batalhando para conseguir, vamos dizer assim, um futuro melhor. Para aprender mais, para ter conhecimento. Porque conhecimento é a única coisa que não perde, que ninguém tira de você. E conhecimento transforma o ser humano. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal. Dá esse joinha aí. É muito importante, pessoal. Se possível, se inscreva no canal. Não custa nada, pessoal. Não paga para isso. E ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal. E até a próxima aula. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto